Oi pessoal, eu sou o Gibson e hoje nós vamos visitar o maior aquário do mundo. Esse aquário fica aqui em Atlanta, na Geórgia. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Gente, esses são os leon e carinhos que deram um show! Cadê? Gente, ele é realmente enorme e eu vi que tem vários peixes assim, os maiores do mundo estão nessa casa. Tem um lugar para cada tipo de peixe, então ali tem tipo, sei lá, aqui tem golfinhos. É tipo setores, né? Aqui é um setor, aqui é outro, aqui é outro setor. Então vamos começar pelos predadores das profundezas. Eu acho que deve ser o tubarão. Gente, olha só que tubarão gigante! Gente, aqui mostra como é que rolou os dentes de cada um dos tipos de tubarão, ó. Olha como é que é esse dente aqui. Isso aqui é um outro dente desse peixe aqui. Olha esse aqui! Meu Deus, eu achei que isso fosse só de filme. Olha a boca desse tubarão. Gente, é muito grande. Um, dois, três, quatro. Tem quatro dentes no lugar de cada dente deveria ter. Momento Curiosidades com Maria Clara e JP. Gente, assim que eu saí do aquário, eu fui estudar um pouco sobre os tubarões. Eu descobri que eles têm todos esses dentes porque sempre que um quebra ou cai, tem outro crescendo no lugar. Então vocês nunca verão um tubarão manguela. Outro fato curioso sobre tubarões é que vocês nunca irão encontrar um esqueleto de tubarão. Pois eles possuem um esqueleto cardilaginoso e esses esqueletos se decompõem na natureza e somem. A única parte óssea do tubarão que não se decompõe é a parte da boca. Então é por isso que você sempre vai ver um esqueleto de tubarão só com a boca, parecendo essa dentadura aí. Bom pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado das curiosidades e continue assistindo o vídeo. Momento Curiosidades com Maria Clara e JP. Tem cinco, pai. Tem um aqui embaixo. Gente, não, mas sério, olha o tamanho dessa boca. Eu achava muito que isso era a boca de tubarão fake de filme. Gente, imagina, você tá nadando tranquilinho aí e vê que um tubarão desse... Esse aqui tá olhando pra gente, hein. Ele tá falando... Deixa o seu like, se inscreva no canal. No Brasil inteiro só tem um lugar que tem tubarão. No Nordeste. Ah, Nordeste. No lugar? Só diz que é o Brasil, mas eu sei que é no Nordeste porque eu sei que Pernambuco tem. Com certeza que a gente já teve lá uma vez e tinha lá a placa de tomar cuidado com o tubarão. Gente, eu achei a parte do tubarão a parte mais bonita. E olha que a gente foi o primeiro lugar que a gente viu. Mas eu, por mim, ficava ali o dia todo, só olhando. Ah, eu amei. Achei muito lindo. Esse aqui é um peixinho dando beijinho. E esses aqui são uns peixinhos miúdos. Nesse aquário aqui tem peixes só da Amazônia. Tem a relação aqui e aqui é o aquário. É uma tartaruga? Que... Que... Que eu vou gostar da boca, eu acho que, ó. Então é uma tartaruga com... É uma tartaruga com boca de jacaré. Dá licença, filho. Deixa eu ver. Ela tá paradinha aqui, ó. Esperou só um bobinho cair. Isso aqui é o meu peixe favorito. Vou filmar pra vocês o meu peixinho favorito, olha. O seu peixe favorito é ele? Não, ele é o meu peixinho, mas eu tenho uma sereia, sabe? Vou filmar essa sereia pra vocês. Espera aí, ó, 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 ó. Ah, olha, essa é a minha sereia favorita. Bom, se o João Pedro é um peixe e a Maria Caramba seria que não somou? Uma baleia? Um tutão. É isso que eu vim dizer? Temos aqui um peixe que parece que é florescente, de tão laranja que ele é. Sério, gente, parece que esse peixe tá ateso, de tão iluminado que ele é. Gente, esse aqui é o caranguejo-aranha e ele é totalmente caranguejo-aranha. Olha, olha a perna dele. Esses aqui são dragões marinhos. Gente, o que é isso? Nossa, que animal. Olha esse, Guia. Baleia beluga. Baleia beluga? É. Gente. Baleia no festal. Nossa, mas é muito grande. Não, de boa, isso aqui deve ser mais do que o dobro do tamanho da Maria Clara. Gente, tá escrito aqui que elas não enxergam e elas se comunicam através dos sons. Bom, ali tem um botãozinho pra você testar o som das baleias. Deixa eu botar aqui. Gente, mas que estrela linda. Ela é meio peludinha, né? Nossa, que linda. Não, olha só essa laranja e essa roxa, filha. Que linda. Parece que foi pintada. Aquele ali tá só boiando, tranquilinho. Olha só como é que ele tá deitado, dormindo, boiando. Gente, olha aquilo. É o osso de um peixe. Provavelmente de uma baleia. Eu achava que baleia desse tamanho era só nos filmes. Bom, a Maria Clara achou a casinha do Bob Esponja. Só que na pedra, em vez dele, na abacaxi. Gente, esse túnel aqui é como se você estivesse passeando dentro do oceano. Tem várias espécies de peixes. Passou aqui agora uma raia muito grande. É como se fosse a gente passeando dentro do oceano. Aqui você consegue ter uma visão bem ampla do aquário. Bocha todas as espécies juntas. Um único telão, um vidro enorme. Olha a tartaruga, gente, enorme, passando ali. E aquele ali é o tubarão-baleia. Eu acho que é o maior peixe desse aquário. E agora, pra finalizar, nós vamos ver os golfinhos. Bom, eu continuo achando também que os golfinhos do Sea World são bem melhores. Os Sea World são mais bonitos. Mas é porque lá a gente vê sem o vidro, né? É. Tem o showzinho dos golfinhos aí. Aqui também tem show dos golfinhos, só que a gente chegou atrasado. Então, gente, esse foi o vídeo da Família Maria Clara JP no maior aquário do mundo aqui em Atlanta, na Geórgia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal que a gente está quase chegando a 5 milhões de inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau!